O meu nome ouvirei Jesus chamar Por seus dedos na promessa que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus o teu nome proclamar Glória, glória e aleluia O teu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia O teu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia O teu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia O teu nome ouvirei Jesus chamar O teu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia O teu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia O teu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia O teu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia O teu nome ouvirei Jesus chamar 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 E o meu corpo e o meu Deus Glória, glória, amém E o meu Deus E o meu Senhor e o meu Deus Glória, glória, amém Glória, glória, amém Toерхing e amém E o teu Deus Glória, glória, amém Espalhe para nós Para nós hes grande O meu Senhor O meu Senhor Ele veio Chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão 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 Chão, chão